O que é alegria? É paz interior, o que é alegria? É paz interior, Jesus acordava e não parava de anunciar o Evangelho, então Ele tinha motivação, alegria, Ele levantava e tinha uma força excomunal para curar e atender a todos, Ele tinha foco, Ele tinha paz, as pessoas tiravam a paz dEle, por um momento, mas logo Ele a recobrava, aonde que estava o segredo? Oração, porquê que alguém te tira rápido a paciência? Porquê? Porque facilmente se surta, porquê falta paz interior, falta objetivo, motivação, foco, virtude, esse é o exemplo de Jesus Cristo, nos seus sentimentos mais profundos, filhos, filhos queridos, tem algo que nos amedronta muito, e nós somos frutos, porque somos pessoas estressadas, o mundo nos estressa, a vida nos estressa, e eu pergunto para você, o que você faz diante do estresse? Você tem dois caminhos, um, entra no ritmo, segundo, você corta o que gera estresse, mas isso não tem nada a ver com religião, não tem? Tem tudo, eu falei que Deus te quer uma pessoa com saúde espiritual, física, emocional, ora, se eu vivo um estresse imenso, porquê você permite isso? Porquê você não cuida desse estresse que causa tanto dano? Eu não tenho tempo, eu vou te dizer uma coisa mais pura verdade, ou você gasta tempo agora, para cuidar da tua saúde, ou você vai gastar tempo, para cuidar da tua doença? Escolhe. Faz escolha. Gastar o tempo hoje, para cuidar da tua saúde, ou amanhã, gastar o tempo, para cuidar da sua doença? Eu vou te dizer uma coisa mais pura verdade, eu vou te dizer uma coisa mais pura verdade, eu vou te dizer uma coisa mais pura verdade, eu vou te dizer uma coisa mais pura verdade, eu vou te dizer uma coisa mais pura verdade, eu vou te dizer uma coisa mais pura verdade, eu vou te dizer uma coisa mais pura verdade, eu vou te dizer uma coisa mais pura verdade, eu vou te dizer uma coisa mais pura verdade, eu vou te dizer uma coisa mais pura verdadeira, eu vou te dizer uma coisa mais pura verdadeira, eu vou te dizer uma coisa mais pura verdadeira,